Música É isso aí, ele já não vem pra volta rápida o Marcos Gomes Batista não foi bem no segundo setor E aparentemente não tem mais ninguém virando rápido que a gente vai vendo aqui, ó Nas parciais, não tem ninguém virando volta rápida não Marcos Gomes vai cravando a pole position pros 45 anos Da Stock Car, aqui em Interlagos Vai garantindo a pole position no seu retorno A principal categoria do automobilismo nacional Seja somente por essa etapa, seja por uma sequência Felipe Batista passa e fecha E aí sim a festa tá aberta no box da KTF Desculpa aí pessoal, cumprindo a meta E o Hélio Pingo já cravando o palpitão pra remete Mantemos 100% aí pessoal Costumo falar pro meu grande amigo Paulo Gomes Que esse aí é o melhor dos Gomes Esse moleque guia muito Temos aí portanto KTF, Cavaleiro Esportes e RCM Chevrolet, Chevrolet, Toyota Nas três primeiras posições desse treino de classificação Aqui no autódromo de Interlagos Boa Marcão Lembrando que tivemos o treino de classificação Pegamos os doze primeiros do treino de classificação E aí vamos invertendo eles Por isso que o Gabriel Casagrande é quem vai largar na frente Aqui no autódromo José Carlos Patti Então a gente pega o Marcos Gomes que foi o pole position Trocamos ele de lugar com o Gabriel Casagrande Pegamos o Gaetano de mão e trocamos de lugar com o César Ramos O Ricardo Zonta troca de lugar com o Nelson Piquet O Felipe Batista troca de lugar ali com o Thiago Camilo Ali na meiuca o Júlio Campos troca de lugar com o Rafa Suzuki E o Felipe Massa Vai trocar de lugar com o Atila Abreu Temos portanto a primeira fila com o Gabriel Casagrande César Ramos Fila dois com o Nelsinho Piquet E Thiago Camilo Fila três com o Rafa Suzuki e Atila Abreu Fila quatro com o Felipe Massa e o Júlio Campos Fila cinco com o Felipe Batista e o Ricardo Zonta E a fila seis com o Gaetano de Mauro e com o Marcos Gomes Eles vão entrar na zona de aceleração, na área de largada Agora, passaram ali A qualquer momento, apagou a luz vermelha É pé pra baixo, é velocidade pra cima Está aberta a terceira etapa da Stock Car aqui no Interlagos Casagrande larga bem César Ramos vem por fora ali no S Aqui de trás você vê todo o pelotão passando E a imagem é linda demais aqui no S Tem tri-wide pra todo lado nesse S Está sensacional E por enquanto vai todo mundo passando ileso O Robi já vai conquistando posição ali pra cima do Luan Lopes Você vê que o Nelsinho já vai pra cima do Thiago Camilo O Thiago já ganhou a posição do Nelsinho ali Já é o terceiro colocado Atila Abreu vem pela quinta posição Vem se mantendo ali no meio do Bololo E olha os companheiros de equipe lado a lado aí, ó Felipe Massa, Júlio Campos O Suzuki chega ali também pra bater porta Aí o Sol bate na cara O Zonta já deu uma esparramada Já tem o toque ali com o Felipe Batista Na briga pela oitava posição de prova H. Ricardinha e Daniel Serra Lado a lado na pista desde lá do S, meu amigo Olha isso O Codair também está ali Passa ali o Leiste Passa o Floreste Vai misturar todos os comprimidos ali, ó Se não tiver na caixinha separadinha direitinho Vai dar ruim, hein Olha o César por fora E o César Ramos vai por fora com o uso do push Pra cima do Casagrande e tem um toque entre eles Subiu a fumacinha por ali Vai ser uma excelência ultrapassagem sensacional César Ramos Gabriel Casagrande não entrega Nossa, pra que isso, cara Vem por dentro, vem na defesa Ele segura Eu vi isso aqui já entre o César Ramos e o Felipe Fraga, lembra? É, exatamente, aí mesmo O Thiago Camilo deu uma fritada de pneu por ali Segurou quase que o Nelsinho Enche a traseira do carro do Thiago Camilo O legal disso é que vai juntar todo mundo Vai ser uma loucura esse começo de corrida Eu quero mais que o circo pegue fogo Eu também sou a favor Sensacional esse comecinho de prova Os comissários já vão dando uma divertência aí pro Gino Olha o César Por fora, no fim da oposta, César Ramos Aí vai pegar um trechinho de descida Não é uma boa Não vai não Confirmando a alteração aí pro Pentecoff Eu acho que ele vai passar Pode ser que ele passe porque agora ele fica por dentro Meteu mais um puxo e César Ramos Vem pra ser um líder de prova E o Thiago Camilo vem pra cima do Gabriel Casagrande Vamos ver Disputa com o Gabriel Rubi E será que envolveu mais pessoas? Vamos ver o que aconteceu Rubinho vinha, vinha com espaço Aí já teve toque Foi forte, hein, rapaz Safety car E temos Gabriel Casagrande parando no meio da pista Olha o que vai acontecendo na corrida Na corrida e no campeonato Parece modo de segurança, hein Pode ser modo de segurança Porque, ó, o carro tá ligado O carro tá ligado, mas não vai Aí é o mergulho, né? Chegada pra junção, né? Chegada pra junção Vai ficando na pista E a preocupação também da equipe Matheus Vogel Camerão Borde aí A gente vai mostrando O carro tá parado A imagem mostra o que aí É o momento da parada do Casagrande Simplesmente apagou Apagou Deixou no neutro até chegar ali embaixo Acabou o embalo, acabou Aí, portanto, o momento da parada Aí vem eles pra acelerar a partir de agora É green, 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 green Aceleramos juntos com a Stock Car aqui em Interlagos Relarga bem o César Ramos Traz com ele o Thiago e vamos Você falava de recuperação É Não quero lançar Olha o Salas Olha o Guilherme Salas mergulhando O que aconteceu aí? Ele colocou por dentro Pra ganhar na posição do Rafael Suzuki E aí a gente vê a parada do César Ramos O Marcos Gomes virou um 41,7 Melhor volta disparada da corrida Um 41,713 A volta do Marcos Gomes Perfeito o trabalho da equipe Pirando ali pra César Ramos Vamos ver onde o César volta Em relação ao Thiago Camilo Vem chegando o Rafael Suzuki E olha os mecânicos prontinhos aí Pra trabalhar no carro do Lucas Forrest A equipe que está dando ponto pra gente E foi uma boa parada Olha o Camilo pra cima do Nelsinho Pode estar valendo Pode essa ultrapassagem Thiago Camilo coloca por dentro Nelsinho não entrega Fica com a linha de fora Pra segunda pedra Thiago Camilo vem pra ganhar a posição E o Marquinhos vindo pendurado por ali Olha o Totózinho ali Beijinho na traseira Agora é só correr pra obra Agora é só subir Manda completar Só subir Vem César Ramos E vem de puxe Vem de puxe César Ramos Pra garantir a sua quinta vida Porque agora se der problema Arraio nem balo Vem César Ramos Pra sua terceira vitória Na Estocar Pode chamar o macineiro Pode aumentar a estante Porque tem troféu chegando pra você César Ramos Vamos fatura a vitória em Interlagos Praticamente de ponta a ponta Tiago Camilo Tiago Camilo Tiago Camilo Vai receber o troféu de terceiro colocado Do Fernando Distretti Que é superintendente do autódromo De Brasília No banco BRB O autódromo BRB E o Tiago Camilo recebendo ali o troféu de terceiro lugar E agora o Felipe Massa Vai receber o troféu de segundo lugar O Felipe vai receber das mãos do Rodrigo Perecin Que é gerente de Martim da Chevrolet O baixinho e dois gigantes Estamos com o Chevrolet Cruze Nessa temporada Ano que vem Chevrolet Tracker Exatamente Pra gente acelerar A Simone Pereira Que é a supervisora de Martim da Intel Brás O César Ramos ensaiado ali Maravilha E saiu mas não era pra ele né Troféu de melhor equipe portanto Pra equipe Ipiranga A Simone Pereira fazendo aí portanto a entrega Agora eu anuncio o Marcelo Granado Agora sim Passa sua festa E agora César Ramos vai receber Tá emocionado César Tá emocionado Tá ali o Marcelo Granado Que é cliente Toyota Pra entregar o troféu ao piloto Toyota César Ramos O vencedor da prova Ele vai pra galera Vai pra comemorar César Ramos Aponta ali pra todo o time da Ipiranga Race Pra comemorar esse resultado de vitória aqui em Interlagos Olha que bandeirão bonito rapaz Dos 45 anos Isso aí é o seguinte viu meu amigo Você que tá vindo pro autódromo Tem adesivo e tatuagem Aquela tatuagem temporária Esse bandeirão aí Você pode levar o adesivo O meu tá colado aqui na tampa já do meu notebook O adesivo dos 45 anos O adesivo dos 45 anos Da Stock Car Aliás Tô bem de adesivo aqui né rapaz Tem o GP600 O GP600 é bem legal Tem os 45 anos Tem o GP600 O GP600 O GP600 Ali na fila de número 13 A fila 12 Tem Zezinho Mugiati E Alan Kodair Fila 11 Pra Felipe Fraga E Daniel Serra Fila 10 Tem Dudu Barrichello E Arthur Leiste Depois a gente vai ali pra fila 9 Com Vitor Batista E Gianluca Petekoff Fila 8 Tem Bruno Batista E Lucas Forest Guilherme Salas E Enzo Elias Formam a fila de número 7 Fila 6 Pra César Ramos E Gabriel Casagrande Filinha boa Fila 5 Pra Thiago Camilo E Nelsinho Piquet Fila 4 Tem Atila Abreu E Rafa Suzuki Na fila 3 Vamos com Júlio Campos E com Felipe Massa Na fila 2 Ricardo Zonta E Felipe Batista E puxando o pelotão Marcos Gomes O pole position E Gaetano de Mauro Largando ali Na segunda posição Tá aí o fan push Rubinho Barrichello Felipe Batista Felipe Massa Enzo Elias Rafael Suzuki E Alan Kodair Então essa rapaziada Tem 4 a mais agora Agora Onde ele chegou Ficamos por conta Da direção de prova A partir de agora É pé pra baixo Velocidade pra cima Aceleramos juntos Com a Estocar Em Interlagos Forest tenta por dentro Júlio Campos Já mergulha Felipe Batista Fecha a porta Pra ele O Zonta Vem junto Pra tentar Seu segundo O Gaetano de Mauro Pra defender ali Na descida pro lago Aí mantém a posição Menos mal Se tem pneuzinho pegando É porque teve Totózinho A Totózinha teve Olha por dentro O Bruno Batista E vem aí o Bruno Batista Pra cima do Lucas Forest Por fora Vem o Guilherme Salas Mergulha ali Bruno Batista Pra ganhar a posição Salas esparrama por fora Vitor Batista Vem de trás Dudu Barrichello Também vem junto Por ali O Petekoff Fica encachotado E aí o Dudu Coloca por dentro Vai ganhar a posição Também Do Gianluca Petekoff Forest Conseguiu recuperar a posição E ele e o Salas Vão pra fora da pista Espetáculo Retornam perigosamente Tem trioide Já na reta oposta Fraga por dentro Salas no meio Aí você vê o carro Do Nelsinho Piquet Tá aí o Marcos Gomes Confirmando a melhor Primeira volta É pesado As coisas são frágeis Ele fez um outro comentário Que é interessante Ele subiu e desceu No mesmo lugar Olha o Felipe Massa Colocando por dentro Aí pra cima do Felipe Batista Eu falei que ia rolar A conversa dos Felipes Tá aí ó Felipe Massa Vem pra ser o terceiro Colocado de prova Aqui em Interlagos Faço bem Ali o Massa Nelsinho Robinho e Luan Nos box Tá ali a Letícia Datendo os nossos olhos Ali no box Oito voltas de janela aberta Ele segue na pista Os líderes Gaetano tá parecendo Que quer remover Olha aí Vai partindo pro ataque Aí o Gaetano de Mauro Mais uma vez Pra cima do Marcos Gomes Coloca por fora Pra tentar ser o líder Tem que sair muito encaixado Pra concluir a ultrapassagem Por fora aí no S Pra chegar na segunda perna Por dentro ali Se livrar da bananinha E vou dizer Se eles ficarem nessa Vão perder tempo O Felipe vai encostar Já tá chegando Olha lá E aí Tom e puxa E tem novo líder De prova é Gaetano de Mauro E aí o Gaetano Ultrapassou ali O Marcos Gomes E é o novo líder Você tá vendo Lucas Floreste Tá aí a câmera No mecânico Pra você ó Trabalho da equipe O que vai acontecendo E tá todo mundo trocando de fora É Então Uma troca Só pra ganhar tempo Não Parece que é uma troca Pra resolver o que gasta mais Que são justamente Os pneus de fora Aqui em Entrelagos Interessante Olha a comparação Das paradas do Gaetano Com o Felipe Batista Vamos ver Interessantíssimo demais Essa cena Muito legal Muito legal Muito legal O pneu dianteiro O Gaetano trocou mais rápido Só que o Felipe saiu antes O processo entre um e o outro Foi mais rápido Foi muito Aparentemente O Felipe saiu um pouquinho Antes do que o Gaetano Mas o Gaetano é o líder de prova Muita fumacinha ali Tá aí uns comparativos Foi ele mesmo O Caetano Não faça isso Os comparativos Entre as voltas Do Felipe Batista E do Rafael Suzuki O Suzuki tá mais rápido Que o Felipe Batista É a galera ali do boxe Da equipe Cavaleiro Opa O Suzuki vem por fora Aqui na descida do lago Deu uma traseirada Tom e puxe Vem lindamente por fora O Rafa Suzuki Com o fanpux Pra ganhar a posição Do Felipe Batista Sensacional A ultrapassagem de Rafa Suzuki Por fora Ali na descida do lago Pra ser celebrado E Zé Quem mandou você falar isso? Na audição da cabine Você não tinha que falar isso? Passamos a ter 27 Agora então Vai ficando aí O Zezinho Mujati Campeão da Stock Series De 2023 Vai ficando Aí na pista Aí é subindo do laranja Tem uma área generosa De escape por ali Vem Gaetano de Mauro Tá do vice-presidente Da ArcelorMittal Eduardo Zanotti Pra dar a bandeirada Pra ele Vem Gaetano de Mauro Pode chamar o macineiro Pode aumentar a estante Tem troféu chegando Pra você Gaetano de Mauro Pra faturar a vitória Em Interlagos A segunda dele Na Stockar Gaetano de Mauro Escreve o seu nome Na história É o vencedor do GP ArcelorMittal 45 anos Da Stockar É Rafa Pode chorar Pode comemorar Pode celebrar bastante Gaetano de Mauro É o vencedor Felipe Felipe Batista Felipe Batista Vai receber ali O troféu de volta Mais rápido Do Claudio Valle Felipe Massa O Felipe Massa Vai receber o troféu ali Do Claudio Valle Sócio fundador Da Eze Seguros Obrigado Felipe E o Felipe Tá no estilo Senna né Não dá pra levantar O troféu muito não Porque o braço Tá dolorido ali Felipe Batista lá Felipe Batista Recebendo aí Do Alex Salgado Tá vivo O man-off de race Da etapa Felipe Batista Tá felizão aí O Felipe Batista Recebendo o troféu De man-off De race Maior pontuador Do fim de semana Em Pingo O CEO da Atos Sementes Odílio Balbinotti Vai fazer a entrega Do troféu O Felipe Batista O terceiro colocado Tá aí o troféu Pra Felipe Batista Recebendo o troféu De terceiro colocado Nessa corrida super especial Nos 45 anos Da Stock Car Agora o Rafa Suzuki Vai receber ali O seu troféu Da Vanessa Gordilho Que é vice-presidente De negócios e marketing Da Vibra Energia Troféu entrega aí Pra Rafa Suzuki Não, agora é o Da melhor equipe A Andresa Pazin Que é gerente Sênior de vendas Da Snapdragon Faz a entrega Do troféu Pro Beto Cavaleiro Da Cavaleiro Sports A melhor equipe E agora sim Ele que é CEO Da ArcelorMittal Vai fazer a entrega Do troféu De vencedor Do GP ArcelorMittal 45 anos Da Stock Car Pra Gaetano De Mauro Faturando aí A sua segunda vitória Na Stock Car Fazendo a festa O Gaetano de Mauro Aqui no Autódromo De Inter Vamos para as fotos Protocolares Né meu amigo Antes de dar o Dois Tô deixando Com a notícia Na pena Aí Ah eu tô Com o T5 Já tá ali Ao ladinho Do pódio E o aplauso Tchau